Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Pra encerrar esse pós-jogo do Tocantinópolis, né, eu acho importante a gente destacar quem foi bem, porque quando a gente critica aqui, é sempre mais chato, obviamente, fazer um vídeo criticando do que elogiando, mas a gente faz o nosso papel, então na hora de elogiar, a gente não vai deixar de fazer, e vamos falar de uma dupla que foi muito bem ontem, uma dupla que eu acho que vai ser muito útil ao longo da temporada, e uma dupla que, como a torcida do Atlético é extremamente exigente, já gera uma série de questionamentos, vamos falar deles, cara, vamos falar deles, eu sei de quem vocês já estão pensando, na real vocês já sabem, tá no título, tá na thumb, vamos falar de Vitor Bueno e Pablo, dupla vindo do São Paulo, dupla que veio com muitos questionamentos, mas uma dupla que eu acredito, e eu vou tentar explicar como podem ajudar muito o Atlético, então, vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal, cara, só pra vocês terem ideia, mais de 60 mil pessoas diferentes assistiram o canal nos últimos 28 dias, e a gente só tem 15 mil inscritos, então dá pra multiplicar esse número pelo dobro, no mínimo assim, se todo mundo que consome o conteúdo ajudar a dar uma moralzinha pra gente, então, só se inscrever no canal, deixar like, comentar, que ajuda nossos vídeos a chegarem a mais pessoas, manda um abraço pra KTO e Evolução Pisos, e a United Gym, que é a academia que fica lá na Água Verde, que acabam ajudando muito o nosso produto, muito a nossa produção de conteúdo, patrocinadores são muito importantes, e manda um abraço pro nosso advogado também, Arno Bach, que vem ajudando nessa profissionalização do canal, né, a gente vem em busca de algo mais concreto, e o Arno vem ajudando demais, seguinte, rapaziada, Pablo e Vitor Beno, vamos começar falando do jogo, depois a gente fala da sequência da temporada, né, partida do Pablo, gostei bastante, cara, um Pablo muito ativo, sabe, o Pablo não é aquele jogador que ele se acomoda ao longo do jogo, o Pablo pode ter o problema técnico que for, e até acredito que ele tem angústia, não é aquele centroavante perfeito, mas é um Pablo que oferece jogo e oferece capacidade de diálogo a todo momento, mano, toca, passa, toca, passa, pressiona, incomoda a saída de bola adversária, sabe, o Pablo é aquele cara chato, tem uma chance, inclusive, que os dois são protagonistas, que o Pablo rouba, pressiona, rouba a bola, toca pro Vitor Bueno, e o Vitor Bueno acaba perdendo o gol, sabe, então, lance muito legal ali do Pablo, tem outros lances que os dois participam, né, o próprio gol do Pablo, o próprio gol do Pablo é um lance que tem o cruzamento do Pedro Rocha, o Vitor Bueno divide, a bola acaba sobrando pro Pablo, então, pela essa movimentação do Vitor Bueno sair do lado direito e vir pra dentro, em vários momentos ele esbarrava com o Pablo, virava uma espécie de segundo atacante ou meia ali junto do Terence, né, do Terence do Marlos, o próprio Vitor Bueno fala que gosta dessa movimentação, de fazer essa diagonal, de trazer o jogo mais pra dentro do que ficar, apenas como um extremo, sabe, então, o Pablo participou dos gols, participa desde o primeiro gol ali, né, que ele conduz a bola, faz a transição, já toca pro Pedro Rocha e achar o Marlos, jogador muito participativo, vem fazendo uma temporada de muitas participações, de muitas chances criadas, não necessariamente uma temporada de muitos gols, foi apenas o segundo gol dele com a camisa do Atlético, mas o Pablo nunca foi esse artilheiro, né, cara, o Pablo nunca foi esse artilheiro, então, de qualquer maneira, acho que vem, vem sendo útil. Já o Vitor Bueno, é um cara que vem me agradando até mais, o Vitor Bueno que pode ser esse coringa no ataque do Atlético, começa como ponta pela direita, vem pra dentro como um verdadeiro meia, joga um pouquinho mais à frente, ontem fez dois gols numa jogada treinada, isso me empolga bastante, mano, eu vou confessar pra vocês, isso me empolga bastante saber que o Atlético está buscando jogadas ensaiadas, saber que o Atlético está buscando um jogo mais trabalhado ali com o Carilli, pra estudar cada adversário, explorar as fraquezas e se preservar das qualidades dos adversários, sabe, e o Vitor Bueno conseguiu ser essa peça, muito versátil, muito vertical, muito criativo, uma capacidade de diálogo muito alta, e assim, vem mantendo uma boa média na temporada, o próprio Vitor Bueno falou que no comecinho sofreu com uma lesão no pubis, então sempre uma dificuldade, eu não acho que ele vem recebendo ou merecendo receber as críticas que ele recebia no São Paulo em relação à falta de intensidade, muito pelo contrário, vejo o Vitor Bueno querendo participar bastante do jogo, assim como o Pablo, são dois jogadores que precisam aproveitar as oportunidades, né, não são dois jogadores que chegaram como protagonistas, como os principais reforços, mas são dois jogadores que tentam sempre estar entregando, sempre participando do jogo, para estarem jogando, né, eles sabem que não tem muito segredo, você pode ter o elenco que for, mas quem jogar vai ser quem estiver dando a melhor resposta, quem estiver dando o melhor jeito ali em relação aos companheiros, eles têm muita concorrência, né, o Pablo tem o Cirino, o Pablo tem o Matheus Babi voltando agora, esses jogadores de mais mobilidade podem jogar mais à frente, então é muito necessário que o Pablo desse a resposta, mas o Kalil gosta do Pablo, sabe, e eu acho que o Kalil tem motivos para gostar do Pablo, eu não acredito que vai ser um Pablo made in 2018, aquela maneira que ele protagonizou o Atlético em 2018 foi única, assim, aquela fase na carreira, na vida do jogador que só se vive uma, duas vezes no máximo, então não tem essa expectativa, mas tem a expectativa de ver esse Pablo que a gente está vendo aí, se doando, participando, voltando, fez dois desarmes no campo de defesa do Atlético, gente, o cara é centroavante, sabe, o cara é centroavante e se compromete ao ponto de estar nessa situação, é um cara que pressiona bem, incomoda a saída de bola adversária, é um cara que recebe as bolas vindo da defesa, bola longa, ele recebe muito bem, faz o apoio frontal para quem está chegando de trás o pivô do Pablo, que para os analistas, né, tem essa chamada de apoio frontal, então acaba sendo uma parada que desequilibra em vários momentos, pode botar os seus companheiros na cara do gol em vários momentos, ontem foi o Vitor Bueno, na Libertadores contra o Caracas foi duas vezes o Terãs, então a gente tem que ter na nossa cabeça que nem sempre o centroavante vai ser o protagonista, nem sempre o time vai armar as jogadas para o centroavante, em alguns contextos a gente vai ver o que? A gente vai ver o time se beneficiando da movimentação ali do centroavante, e eu acho que o Pablo é um cara é capaz de oferecer esses espaços, né, para quem está vindo de trás, para o Marlos, para o Terãs, para algum dos pontos fazerem a diagonal, é um cara que o próprio Carilli definiu como um jogador veloz, como um jogador de facão, então pode ajudar nesse quesito também, sabe, então gosto do Pablo, acho que o Pablo foi um bom reforço, acho que o Pablo vai ajudar, óbvio que tem algumas falhas técnicas, óbvio que tem alguns deslizes ali, mas faz parte do jogo, agora falando da concorrência do Pablo, acho que é um jogador tão coletivo quanto o Matheus Babi, a parada que o Matheus Babi é mais jovem, mas eu vejo uma semelhança muito forte ali, então vai ser quem tiver melhor de momento, gosto de um ataque de mais mobilidade, confesso para vocês, o meu atacante seria o Vitinho, pela capacidade de finalização, pela capacidade de girar ali em torno de um camisa 10, que para mim seria o Marlos, mas eu não desgosto da opção do Pablo, já o Vitor Bueno, é um jogador que eu aposto muito, inclusive, acho que o Vitor Bueno, nessa trajetória no Atlético, acho que ele pode dar um retorno muito interessante, por essa versatilidade, por ser esse jogador coringa que a gente falou, né, é um jogador que pode jogar bem aberto, inclusive teve uma atuação muito legal contra o América, jogando bem aberto, dialogando muito bem com o Kelvin, e a gente tem que levar em consideração o seguinte, se em alguns momentos a gente está vendo um Canobio sentindo dificuldade de vir para dentro, porque é um cara muito de corredor, o Vitor Bueno tem essa facilidade de vir para dentro, e os nossos laterais, opa, um segundo, e os nossos laterais, tanto Orelluela quanto o Kelvin, são laterais de corredor, então a gente precisa dessa movimentação do jogador, que pode ser defendendo um extremo, mas atacando ele pode virar um meio, sabe, então essa movimentação dá um encaixe muito legal, é um Vitor Bueno que já foi destaque de Campeonato Brasileiro, finaliza bem, entra bem na área, ontem marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Atlético, e acho que tem o potencial de marcar mais, mas o interessante também é que, por exemplo, o Vitor Bueno saindo da ponta, vindo para dentro, ele vira um companheiro ali de troca de passes, ou com o Pablo, que fez o pivô muito bem, ou com o Marlos, né, foi um cara que auxiliou muito o Marlos, os dois se encontraram de maneira muito fácil ali ao longo da partida, então é algo que eu gostei bastante, é algo que fez meu olhinho brilhar, como o Marlos pode ter, o Marlos ou o Terence podem ter um auxiliar, né, porque o Canobi, eu vejo mais o Canobi como atacante, como flecha, do que esse ponta construtor, fizendo até uma comparação que eu achei muito sensata, com o Nicão, o Nicão que é o jogador mais construtor, um meia, que sai de fora e vem para dentro, acho que o Vitor Bueno pode fazer muito essa movimentação. Importante ressaltar que não são protagonistas, não são jogadores que vão ser líderes de assistência, ou líderes de golfe do elenco, são jogadores que podem dar uma resposta a longo prazo, isso é fato a curto prazo também, e mostra a qualidade do elenco, né, se em outros momentos entravam jogadores como o Mingotti, como o Jaderson, a gente não tinha nem ponta direita reserva, tinha que improvisar o canezinho por ali, agora a gente vê um elenco mais completo, a gente vê um elenco mais disposto a ajudar, jogadores inteligentes, cara, mais do que jogadores com deficiências técnicas, que até tem, assim, mas são jogadores extremamente inteligentes, a entrevista do Vitor Bueno, que está lá no canal do Atlético é um absurdo, pô, a entrevista do Vitor Bueno no canal do Atlético é muito foda, mostra como ele é, tem noção do jogo, tem noção do que está acontecendo, é um cara que tem boas ideias também, e um grupo inteligente facilita ajudar as ideias do treinador, então tenho certeza que o Carilli não está infeliz nesse cenário também, beleza rapaziada? Deixa um comentário aqui, o que você acha de Pablo, o que você acha de Vitor Bueno, forte abraço, valeu!